Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal Quero sentir o teu sangue e cura-me Agora, meu Senhor, vem e restaura-me Agora, meu Senhor, vem e restaura-me Amém